Ha 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 Chegou de tsunami negão aí Aponta, 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 aponta Todo mundo tá fazendo um movimento que é assim É um tal de Tome, Tome, Tome Tome, 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 Tome Elepe no bumbum do chão e Tome Tome, Tome, Tome 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 Vou de vão ver em casa, no meu atizado Mulherada chama pra ir pra balada E eu já tô no clima pra comer realmente Vai E no meu paredão, o grave tá batendo e a novinha chove, a novinha desce Todo mundo tá fazendo o movimento que é assim É um tal de to-to-tome, 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 to-to-to-tome, to-to-to-tome, to-to-tome Ele pina o bumbum no chão e tome, to-to-tome, 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 to-to-tome Ele pina o bumbum no chão e tome, to-to-tome, to-to-tome Ele pina o bumbum no chão e tome, to-to-tome, 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 to-to-tome Só luz de escara Sete tsunami, sete tsunami Falou conga, máscara estourado O louco da tesoura Tô de bobeira em casa, no meu atizada, a mulherada chama pra ir pra balada Veja todo o clima pra comer, minha Vindo na parede a rua, o grave tá batendo e as novinhas sobem, a novinha desce Todo mundo tá passando o movimento que é assim É um tal de to-tome, 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 to- No chão Big, vai no chão Big Tome, 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 tome LB no bumbum, no chão e tome Sete e tsunami, sete e tsunami Valeu parceiro Thiago Doidão, Madeirado do Arroz, explora Todo mundo tá fazendo movimento que é assim Tome, 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 tome